Música Meus amigos, eu me encontro nesse exato momento no terminal turístico de Portão As margens e a beira de um rio degradado que pede socorro, Rio Joanes Isso aqui é o terminal turístico Eu me lembro quando o então hoje vice-governador do estado da Bahia João Leão, deu dignidade a este local Que criou os quiosques nessa localidade E que hoje só restam, sabe o que? Restos de caco de telha Telhas, rapaz, vou jogar até em pé para que não possa quebrar Telhas, é só o que resta nesse local Bagaça, um banco solitário, terminal turístico de Portão Meus amigos, quando é que essa comunidade, essa população de Portão Vai ter de volta o seu terminal turístico restaurado O seu terminal turístico que sempre foi um ponto paradisíaco, afrodisíaco Aqui onde as pessoas faziam festa Olha como está isso aqui Olha como está esse local Olha como está Veja, que na virada da câmara agora Olha o rio Olha a virada da câmara agora Olha o rio Como está Olha o rio como a água está negra Preta Poluída Cadê? Que está entrando a não sei quantos dinheiro Outro dia, aqui na LFTV, foi feita uma matéria Uma matéria onde apareceu milhares de peixes mortos Não vimos nenhuma manifestação Cadê o Ministério Público? Cadê a colônia de pesca da Praia de Buraquinho? Que tudo isso aí é jogado na Praia de Buraquinho Uma praia altamente contaminada Daqui uns dias As pessoas vão deixar de frequentar Ou irá ser proibido que as pessoas frequentem essa praia Até quando nós vamos chegar? Pois é As Branca do Batatinha Na LFTV Acompanhando de perto O descaso do terminal turístico de Portão Completamente abandonado Veja aqui agora em nossas imagens O descaso do terminal turístico de Portão Voltas Veja aqui com a nossa empregada O descaso do terminal turístico de Portão Dedade sed ladies Sua Pop Le.